Eu sou a professora Helena e aqui a gente traz conteúdos para médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária. Então se você não é médico veterinário, não é estudante de medicina veterinária, este conteúdo não vai fazer sentido para você, beleza? Nessa série de aulas a gente está fazendo uma preparação para o grande evento que é a Maratona da Clínica de Cães e Gatos. Lá você vai descobrir que é possível sim tomar todas as decisões clínicas de forma assertiva, sem cometer erros, excluindo os erros diagnósticos e assim ganhar confiança dos tutores e fidelizar mais clientes. É isso que nós vamos aprender lá. Se você ainda não se inscreveu na Maratona, tem um link aqui na bio do Instagram para você fazer a inscrição. Bio é a descrição de perfil. Se você clicar aqui em cima, vai abrir o nosso perfil e você vai conseguir fazer a inscrição. Então até eu colocar a Thaís, que eu acho que é a nossa primeira convidada de hoje, aqui ao vivo na live, vocês já conseguem entrar. Vamos lá. Deixa eu ver se é Thaís. É Thaís? Então, gente, eu estou aguardando aqui a moça que vai entrar. Enquanto isso, vamos tirar algumas dúvidas. Médica veterinária Ana perguntou que horário que vai ser a Maratona. A Maratona são aulas gravadas que ficam disponíveis durante a semana que vem, mas só a semana que vem. A aula 1 é liberada na terça-feira, a aula 2 na quarta-feira e a aula 3 na sexta-feira. Oi, Thaís, é só mandar o convite, tá? Ainda não apareceu aqui para mim para liberar. Você tem que mandar o convite daí, tá bom? Deixa eu ver... Ah, tá aqui. Acho que agora a Thaís já vai conseguir entrar. Oi, Thaís. Oi, Thaís. Tudo bem? Tudo bom e você? Tudo bem. Que bom. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Nossa aula de mentoria. Que bom que você se dispôs a estar aqui para fazer melhor pelos seus pacientes, mostrar para os seus colegas aí que é tranquilo, que não precisa ter vergonha. Eu sei que dá um pouquinho de vergonha, mas a gente está aqui para se ajudar, para aprender junto, para guiar vocês num processo de diagnóstico cada vez mais correto. O áudio aí está legal para ti? Sim, está ótimo. Tá. O Tha também está aqui para mim. Beleza. Deixa eu ver se está todo mundo ouvindo eu e a Thaís, pessoal. Acho que sim. Vamos falando? Se eles não estiverem ouvindo, eles vão avisando. Nós duas estamos nos ouvindo, né? Então, está tranquilo. Então, Thaís, conta aí para o pessoal o que a história do Fred te deixou com a pulga atrás da orelha, o que aconteceu para a gente... Não sei se podia falar o nome do paciente. Agora já falei. Esse paciente chegou para mim essa semana, atendido no plantão, com queixo de ter tido um vômito. E desde que o proprietário adotou esse paciente, ele tem o hábito de polidipsia. Ele consome muita água e procura por água em demasia. E ele é um filhote de cinco meses. Então, não é nada comum algo acontecer desse tipo, né? Então, ele é um animal que tem livre acesso à água. Ele não tem privação de água, né? Mas, diante dessa alteração, eu solicitei alguns exames justamente para tentar entender um pouquinho, né? E a única alteração que me chamou a atenção mesmo foi o exame bioquímico dele, onde o sódio estava um pouquinho aumentado. Levemente aumentado, né? Vai até o 164 e para ele estava em 170. Então, eu gostaria de tentar buscar se realmente existe uma doença de base, né? Ou se alguma operação que possa ser corrigida com o manejo, né? Talvez mudar a alimentação, que inicialmente foi o que eu fiz. Beleza. Entenderam, pessoal? A história aí do Fred sinistro, né? Um gatinho de cinco meses bebendo muita água e com o sódio aumentado. Thaís, no exame físico, você encontrou alguma alteração? Ele estava ativo? Estava prostrado? Esse vômito? Tinha dor abdominal? Vamos falar um pouquinho mais do exame físico e da anamnese para depois a gente discutir um pouco os exames. Tá. Basicamente, nenhuma alteração. Não tinha alteração de temperatura, nem nenhum outro parâmetro. O paciente estava ativo. Eu até ofereci alimento na hora de coletar o sangue, né? Que é uma das técnicas que eu utilizo para a coleta ser mais tranquila. E ele se alimentou muito bem. Esteve ativo durante o consultório. Então, não estava realmente apático e não tinha dor abdominal. Que legal. Você já trabalha com manejo cat-friendly, então? Tento. Tento todos os dias. É difícil, né? A gente tem que se forçar a aprender cada vez mais isso. Mas que bom que você já faz isso. Alguém perguntou em relação se foi feito potássio. Eu já vou mostrar os exames para vocês. Posso mostrar na tela, né? Pode sim. Para a gente discutir melhor. Tá. E o tutor relatou que notou isso desde que adotou. Fazia quanto tempo? Ele vem... É um gatinho de raça? Foi adotado da rua? O que mais tu tem de histórico, assim? Ele é um gato sem raça definida e ele foi adotado de um particular. Então, eles não têm muito conhecimento anterior a terem adotado ele, né? Uhum. Entendi. Tá. E já tinha sido... Recebeu alguma dose de vacina? Sim. Ele é testado e vacinado para quem? Tupla felina. Ótimo. Tipo de bola. Muito bom. Então, você chegou a procurar alguma coisa na literatura? Se tem alguma suspeita? Como que está a tua... Eu mudei procurando... Eu mudei procurando... Eu mudei procurando e pesquisando alguma coisa, né? Que pudesse me ajudar a entender um pouquinho. E, basicamente, o que leva a alteração de sódio, muitas vezes, é a doença endócrina, né? O que não é nada comum com um paciente tão jovem, né? Sim. E teria perda também por vômito, né? Diarreia. Mas não é um paciente que teve vômito mais de um episódio, nem outros episódios de diarreia. Na verdade, ele nem teve, né? Então, isso está me deixando bastante... Com dificuldade, realmente, de encontrar uma causa para isso. Com certeza. É difícil mesmo. Tem o pessoal perguntando se teve poliúria também. Tu me disse que ele convive com outros animais e fica difícil de mensurar, né? Quem que fez o xixi? Eu até ontem segurei o dia todo na clínica para me tentar fazer a mensuração da quantidade de água que ele toma, né? Mas lá na clínica ele acabou não ingerindo água, justamente por ele não estar no ambiente dele, né? Então, a doutora me relatou que ontem, quando ele chegou em casa, a primeira coisa que ele fez foi se encher de água. Foi procurar água. O que ele não fez o dia todo na clínica, né? Tá. Show de bola. Olha só. Ontem tu estava na live, não? Na aula de ontem? Não. Tá. Então, sugiro que tu assista essa live, porque eu vou falar um negócio que agora, que quem assistiu vai começar a entender. Quando a gente começa uma anamnese, uma história clínica e começa uma consulta, muitas vezes tem muita informação que você não vai usar depois, sabe? Sim. Só que você precisa coletar essas informações para fazer uma anamnese o mais ampla possível e ter mais chances de conseguir fechar um diagnóstico. Então, aqui, até agora, a gente precisa delimitar o problema clínico, de fato, do animal, para poder enxergar isso melhor na hora de olhar para os exames. Então, a gente tem um paciente que tem polidipsia, aparentemente não tem poliúria, só que fica difícil de avaliar, só que na clínica não teve, né? Então, esse é um dos pontos mais importantes na interpretação desse caso. Na internação, ele não teve esses sintomas. Isso remete um pouco mais a um distúrbio comportamental, tá? Que você já deve ter atendido faz pouquinho tempo que tu é formada, né? Sim. Legal. Mas você já deve ter atendido ou vivenciado, mas às vezes a gente tem alguns gatos em casa que têm o mesmo comportamento, que é que só querem tomar água corrente, né? Não sei se tu tem gatinho, se tu já viu algum doutor falar isso. Então, essa é uma possibilidade, só que o sódio alto não é esperado, e isso gestoa dessa possibilidade, né? Então, eu já vou mostrar os exames, o pessoal tá meio agoniado, já vou mostrar os exames pra vocês, tá, gente? Só vamos focar um pouquinho aqui na anamnésia e na história, pra gente delimitar bem o problema clínico, vocês vão ver como isso depois fica mais fácil de fechar a interpretação dos exames. Nossa, minha gata entrou aqui quebrando tudo. O que que deu, Lilica? Vem cá. Tá chovendo? Ela entrou doida aqui, não. Então, assim, tem polidipsia, não tem poliúria a princípio, porque eu acho que isso seria um pouco mais fácil de perceber diferença de volume, já que ela já tinha esses animais antes, e na clínica melhor. Então, dos distúrbios endócrinos que são possíveis, aí eu já vou dar spoiler do mais provável, é o diabetes insípidos, tá? Então, não é uma doença comum, extremamente rara em cães, mais rara ainda em gatos, mais rara ainda em filhotes, mas não é impossível, porque um dos principais diferenciais pra hipernatremia é justamente o diabetes insípidos, né? Que é uma doença endócrina que cursa com redução na produção do hormônio antidiurético, ou vasopressina. E, consequentemente, o animal perde muita água, muito líquido, né? Sem eletrólitos. Ou seja, o corpo fica mais concentrado. E o primeiro... A minha gata tá quebrando tudo, vocês estão escutando barulho? O primeiro... O primeiro... A primeira alteração é hipernatremia, tá? E 170 é um valor considerável. Então, vamos guardar essa informação pra depois a gente ir mais a fundo nisso, tá? Outras causas de perda de água sem eletrólitos, as duas principais, são insuficiência renal, que não tem nenhum indício até agora, né? Até porque a bioquímica cérica não mostra isso. E vômito e diarreia, tá? Então, qual que é uma prática que costuma dar errado na hora da abordagem diagnóstica? Ir pros exames complementares sem antes delimitar o problema e elencar. Possibilidades diagnósticas, tá? Então, o pessoal tá falando que a Lelica tá revoltada aqui. Pois é, gente. Não sei o que deu na gata. E aí, Thaís, esse é o primeiro aprendizado, assim, que eu quero trazer pra ti e pra todo mundo que tá escutando aqui essa live. Sempre tentar filtrar essas informações, revisar lá tua ficha clínica, antes de passar a caneta na requisição de exames. Eu sei que precisa, a gente deve solicitar, e você fez muito certo a tua abordagem diagnóstica, tá corretíssimo, tá? Mas sempre tentar fazer isso, porque na hora que chega o resultado, fica mais fácil de você entender o que que tá acontecendo, tá? Só vou mostrar aqui pro pessoal pra eles entenderem melhor. É, não tá virando. Tá, virou. Então, aqui, ó, gente. Esse é o hemograma, tá? Foi feito no VetScan, né? Sim. Thaís, vocês fazem na clínica mesmo? Tem alguma revisão de lâmina? Como que funciona? Não, a princípio não tem revisão em lâmina. Tá. Então, assim, isso a gente, provavelmente tu sabe, só que tem muitas situações que na prática clínica não é possível, depende da cidade, da disponibilidade do dono da clínica de liberar pra fazer exame externo. O ideal é ter a revisão do patologista clínico, né? O exame completo feito pelo patologista. Mas esse equipamento, o VetScan, é sensacional. A confiabilidade dele é muito boa, tá? Então, assim, diante de um quadro clínico como esse, acredito que a gente não tem problemas maiores pra interpretar esse hemograma por falta de análise de lâmina nesse momento, tá? Mas eu vou te sugerir, inclusive, repetir os eletrólitos num laboratório... Tu é de qual região? É, o Oeste de Santa Catarina. Oeste? Legal. Eu já trabalhei aí no Oeste, no meio Oeste, em Campos Novos. De qual cidade? São José do Cedro. Meu Deus, tu tá escondida, hein, menina? É perto de São Miguel do Oeste? É antes, né? Do ladinho. Do ladinho? Tá. Lá tem um laboratório bem legal, que é o... Volta Grande. Isso, Volta Grande. Sugiro que tu repita, pelo menos, os eletrólitos e o hemograma no laboratório, pra gente fazer uma contraprova, porque pode ser algum viés do equipamento mesmo, não sei quanto tempo que vocês têm esse equipamento na clínica, mas é uma possibilidade, tá? E eu já vou te explicar porquê. Algumas pessoas até citaram aqui que é mais comum ser psicogênica, né, pelo histórico e com certeza, tá? É mais comum. E outra coisa que eu acho que não dá ainda pra afirmar é que é uma polidipsia de fato. Porque se ele tomar só água corrente, vai dar a impressão que tá tomando muita água, mas só toma a hora que alguém abre a torneira, aí pode ser que dê um viés de interpretação, tá? Mas eu já vou voltar nisso, só deixa eu mostrar aqui os exames, então, aqui, gente. A ALP é a fosfatase alcalina, né, nesse resumo aqui dos resultados. Tá normal, porque é um filhote, né, então vocês não podem considerar esse valor de referência. Tu já tinha interpretado isso bem certinho, né, Thaís? Aqui, amilase, 1.243, pra 1.100 não é um valor importante de aumento de amilase, não tem clínica pra isso, né? E há o sódio 170, tá? Então, essas foram as alterações, pessoal. Deixa eu ver se tem alguma dúvida até agora, Thaís, daí a gente já vai conversando aqui durante o processo. Então, assim, um paciente que tem sódio alto e ingere muita água, se de fato isso for verdade, que tu tentou ver se era verdade, né? Você internou ele pra ver isso e não deu, não conseguiu. Então, tá corretíssima a conduta. Na abordagem diagnóstica de diabetes insípido, que é a principal suspeita, a gente deve fazer a mensuração da quantidade ingerida de água e se conseguirem deixar ele num ambiente separado em casa, é mais fácil de fazer. ver se eles conseguem fazer isso, tá? Separar por um dia. Só que aí, assim, se ele parar de ingerir muita água na clínica ou fechado num ambiente separado em casa, isso é um ponto bastante contra diabetes insípidos, tá? Por quê? Pensa na lógica da coisa. Se ele acontece por falha de produção de hormônio antidiurético, isso não para de acontecer quando tá internado ou quando tá fechado num quarto. Então, a tendência é urinar um monte e tomar muita água pra compensar. Entende? Então, esse é um ponto bem favorável a uma alteração comportamental ou uma polidipsia e poliúria psicogênica, que é uma das condições, mas não tá muito característico. Eu aposto mais em uma alteração comportamental mesmo. Talvez pedir pro tutor colocar uma fonte de água corrente pra ver se o comportamento muda, porque às vezes ele vai ter água disponível lá e aí ele vai interpretar de outra maneira, tá? Mas, como o sódio deu aumentado, eu te deixaria muito mais tranquila que não é nada se o sódio estivesse normal. E eu sei que o que te trouxe aqui a procurar a mentoria foi esse sódio, né? Que deixou com a pulga atrás da orelha. Então, de fato, o diabetes insípido central é uma das possibilidades, tá? Em filhote, Thais, a principal causa de diabetes insípido é secundária a traumatismo craniano. Por isso que eu te perguntei se tinha acesso à rua, se isso poderia estar no radar aí da anamnese. Dá uma olhadinha pra isso, depois conversa melhor com o tutor, porque pode acontecer por um traumatismo craniano que altera lá o hipotálamo e a hipófise, por má formação, por algum tipo de má formação craniana, que aí só com o tomo e ressonância é pra gente descobrir. E neoplasias, mas um filhote de cinco meses impossível não é, mas é quase impossível, né? Então, esses seriam os principais diferenciais, tá? Aí tem outras causas de hipernatremia que a gente pode considerar, que é o diabetes insípido nefrogênico, mas ele só acontece em doença renal grave, então não tem nada a ver, que ali a bioquímica cérica também já mostra que não é isso e clinicamente não faz sentido, né? Tomar pouca água, causar hipernatremia, então tá fora, porque ele toma bastante, tá? E aí, o que pode causar, assim, do ponto de vista de doença, né? Vômito e diarreia com perda de líquido com baixa tonicidade, o que não é comum. É mais comum que não vômito e diarreia, a perda é eletrônito junto e aí tem mais desidratação isotônica ou até hipotônica, tá? Insuficiência renal, diurese osmótica por uso de diuréticos, que também não, né? Não faz sentido, pelo menos pelo que eu entendi até aqui, tu vai me falando se vem alguma coisa na tua cabeça, tá? Diurese osmótica por uso de diuréticos, Então, no dia de ontem também a gente aproveitou e fez um ultrassom Ah, o que já perguntado já Beleza A gente fez um ultra, então e basicamente as alterações que a gente encontrou foi um pâncreas levemente aumentado com áreas um pouquinho nodulares, mas o tamanho dele ainda tá dentro da normalidade e a ultrassomografia também passou a probe na tireoide, então ela tava levemente aumentada também. Mas basicamente essas foram as duas alterações que a gente encontrou no exame de ultrassom, eu só ainda não recebi o laudo pra me dar explicadinho todas as informações. Show de bola! Depois que eu me passo o laudo, a gente dá mais uma olhada, tá? Mas das causas, então, pancreatite também tá listado como causa de perda de líquido hipotônico, deixando o sangue mais concentrado com sódio, peritonite, mas assim, alteração no ultrassom no pâncreas, sem clínica de pancreatite, não faz sentido, entendeu? Porque pode acontecer hipernatremia, mas por perda de líquido, entendeu? Então ele não tá perdendo, todas essas causas dá pra gente fazer um X lá, porque não faz sentido, tá? Tem que ter um pouco de cuidado na interpretação desse laudo, porque às vezes o ultrassomografista tá usando mentalmente, fala na hora do exame, valores de referência de adulto. Eu já fiz isso muitas vezes errado, de falar na hora do exame, e daí depois você vai verificar os valores de referência pra idade e muda a interpretação, tá? Então dá uma esperadinha no laudo, porque às vezes isso pode mudar um pouco. Mas é um achado bem específico, já que nem tem clínica de pancreatite, né? Pelo menos foi um vômito isolado, animal ativo, comendo bem, sem sinais de dor, então não vejo motivo pra maior preocupação em relação a isso, tá? Então o que eu faria nesse caso agora, eu não acho que tu deve considerar, ah não, parece que é só comportamental e não vou investigar, não, não é isso. Mas eu acho que essa é uma questão que a gente vai descobrir mais com o manejo do que com o exame, se é comportamental, tá? Então fazer essas alterações de manejo que eu te sugeri, e já eu conversaria com o doutor pra repetir, fazer essa dosagem sérica de sódio no laboratório de volta grande, lá manda pra um laboratório de referência pra tirar a... Contraprama. Tá? Na tua rotina aí, você tá acostumada a fazer os exames no Vetscan, algum outro paciente já deu esse eletrólito fora do normal, sem uma explicação clara? Nunca aconteceu? Não, é que a gente também faz poucos meses que tem, basicamente um mês e meio, então a gente não tem uma... não tem tido tantas alterações assim. Tá. É, mais um motivo ainda pra fazer uma contraprova nesse caso, sabe? Não tô criticando o aparelho, ele é sensacional, é muito bom mesmo, tá? Mas, como é pouco tempo, às vezes tem alguma coisa que não tá bem regulada, sei lá, é uma coisa que a gente... Como a clínica não é tão clara, né? E o diagnóstico dessa condição, ele é bem chato. O teste que tem que fazer pra confirmar, não sei se tu já ouviu falar, ou lembra na faculdade, é o teste de privação de água. Eu acho bem judiado, sabe? Você tem que deixar o bicho passar sede, e aí até desidratar 3% a 5% pra ficar avaliando a densidade urinária, repetindo o sódio, pra ir concluir se... se realmente pode ser uma polidipsia verdadeira, entendeu? Então, é um teste um pouquinho mais, eu acho, assim, judiação, fazer sem a gente tentar essas outras... ter mais clareza disso antes, tá? Sim. O que você acha? Faz sentido pra ti? Faz, com certeza. Ajuda o seu a ter bastante. Ah, que bom. Tá? Mas, assim, pra fechar a ideia, então, Thaís, hipernatremia, se tu for olhar em qualquer guia de diagnóstico diferencial, o diabetes insípido vem em primeiro lugar, tá? E como o teu paciente não tem polifagia, não tem outros sinais de hiperadreno, e não é uma idade compatível, ainda mais um gato, né? Hiperadreno com anticismo poderia ser um diferencial. Diabetes méritos também, tem essa alteraçãozinha aí no pâncreas, mas a glicemia estava normal, né? O próximo passo seria investigar mais a fundo a possibilidade de um diabetes tipo 1, que é um filhotinho, né? Mas eu acho que vai acabar torrando o dinheiro do tutor e não faz muito sentido do ponto de vista clínico. Então, eu faria isso primeiro, se persistir, aí faz sentido fazer frutosamina, fazer uma investigação mais ampla, tá? Aham, com certeza. Tá bom. Deixa eu ver que tem mais algumas perguntas aqui, daí você me ajuda a responder, porque às vezes é sobre o caso e eu não sei. Qual seria a clínica de pancreatite? Então, o principal quadro clínico associado à pancreatite é vômito, mas vômito profuso, não um vômito isolado. Pode ter diarreia concomitante, pode ser diarreia hemorrágica e dor abdominal. Esses são os principais sinais de pancreatite, tá? Que a Ana perguntou. Hiperaldosteronismo entraria como diferencial? Entra como diferencial também, tá? Angélica, acabei esquecendo de falar, mas também não é muito comum nessa idade, tá? Mas o hiperaldosteronismo primário é uma das causas de retenção de sódio, né? Por esse excesso de aldosterona, tá? Mas entra na lista de diferenciais, só que vai mais lá pra baixo da lista, tá? Tá isso. Mas faz sentido, Angélica. Obrigada pela contribuição. Deixa eu ver se tem... A Ana agradeceu. Acho que é isso. Então tá certo, Thaisy. Se te ajudou a esclarecer, eu fico muito feliz. A hora que eu tiver mais respostas, chama a gente ali no direct e manda pra eu saber como que foi a evolução. E te esperam lá na maratona. Tá inscrita já? Ainda não, mas eu já assisti as outras versões. Vão me inscrever com certeza. Obrigada pelo... Imagina. Conte com a gente. Brigadão, tá? Agora eu vou chamar a outra menina que eu... Gente, eu tenho problema com o nome, tá? Eu sempre esqueço os nomes. Agora, gente, temos um segundo caso que eu me esqueci o nome da menina que falou que ia entrar na live hoje, que a gente combinou. A Mara disse que quer chegar um dia no patamar de clínica. Ótima conversa. Obrigada, Mara. Acompanha aqui que você vai chegar lá bem mais rápido do que eu. A Lafa disse, avisou ontem sobre a memória. É, gente. Se nós vamos treinarmos a nossa memóriazinha, ela não aguenta. Cadê a menina do caso das plaquetas? Tá aí? Tá aí? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Gente, agora eu esqueci o nome da pessoa. Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho, gente. Vamos ver se ela aparece, se não eu vou... Vou só apresentar o caso pra vocês. Vou só apresentar o caso pra vocês. Tá aqui? Tá aqui? Acho que é a Lu. É a Lu. É a Lu. Isso, Lu. Esqueci teu nome, menina. Oi, Lu. Oi. Tudo bem? Tudo bom e você, professora? Tudo bom. Que bom que você conseguiu entrar na live, mandar seu caso. Vamos conversar um pouquinho sobre a sua dúvida. De onde você, Lu? Conta aí pro pessoal. Tô de Cravinhos, interior de São Paulo. Perto de Ribeirão Preto. Ah, que legal. Muito bom. Show de bola. Conta aí, o que que te aflige? Qual é o caso? Conta pro pessoal. O que que te deixou em dúvida? Então, resumindo, ontem uma doutora me ligou e contou o seguinte histórico. Vou tentar resumir porque tem várias alterações nos exames, né? Tá dando pra escutar? Tá. Tá baixo o teu áudio, eles estão falando. Pra mim tá bom. Deixa eu aumentar aqui, quem sabe. Melhorou? Melhorou, pessoal? Tem algum fone de ouvido? Às vezes ajuda. Porque às vezes o celular fica apoiado em cima do microfone. O meu acontece. O áudio baixo é só o da Lu, pessoal. O meu também. Vê se ele não vai cair aqui. Melhorou? Melhorou, galera? Aumentei aqui. Aumentei. Aumentou? Tá baixo? Ah, eu tô dizendo que tá baixo aqui. Pra mim tá ótimo. Tentar falar bem pertinho do microfone, assim, do fone. Tem aqui do ladinho aquela coisinha. Tá baixo ainda? Alguém fez um joinha. Acho que melhorou. Ah, então tá bom. Tá. Vamos ver se ele não vai cair aqui. Deixa eu só... Aí. Melhorou. Ó, o pessoal disse que melhorou. Foi de bola. Então, essa doutora me ligou ontem e falou que ela tem dois animais, que são animais de rua, na verdade, e ela queria castrar esses animais. Foi lá pro mês outubro do ano passado. E aí ela chamou uma veterinária de Ribeirão e a veterinária solicitou uns exames mais básicos, que foi só hemograma, pra fazer a castração dos animais. Os animais não tinham sinais clínicos, né? E até então, não tinha sinal clínico. E aí, o que que aconteceu? Em um dos animais, tava normal a plaqueta. Só teve uma leucocitose por neutrofilia. E o outro animal tava com trombocitopenia, né? E aí ela já entrou com a doxi. Não tinha sinal clínico de ser a doença do carrapato, herliquiose, mas ela já entrou com a doxi 21 dias, BID. E também entrou com o medicortem por sete dias, se não me engano. E aí, depois disso, repetiu os exames. Aí, no segundo exame, os dois cachorros tiveram plaquetopenia, né? Trombostopenia. E também, em um deles, deu leucocitose por neutrofilia. Só que a tutora falou pra mulher que, pra outra veterinária que, como que era? Que que ela tinha comprado doxiciclina humana. Então, ela deu os 21 dias de doxiciclina humana. Aí, a veterinária falou que não podia. Deu mais quantos dias? 15 dias de doxifim. E aí, repetiu o exame. Doxifim com medicortem também, repetiu o exame. E os cachorros, um deles ainda tava com a plaqueta baixa e tava com anemia leve, mas tava. O outro melhorou. Tava ainda limítrofe, ali a plaqueta, mas melhorou. Então, assim, a minha dúvida é a seguinte. São várias essas alterações. Eu já trabalhei em uma clínica que a veterinária, assim, era plaqueta baixa e já entrava com a doxi. E aí, ela fazia esse mesmo esquema. Ela entrava com a doxi e com a prednisolona, fazia bastantes dias. E, se não me engano, ela fazia uns 15 dias. Se não melhorasse, repetia esse exame, aí fazia mais e ia fazendo. Só que, assim, na maioria dos casos, então... E na maioria dos casos... Eu já cheguei lá com a cera! Pois é, e não melhorava. Então, assim, passado, sei lá, de um mês, dois meses, as plaquetas dos animais estavam baixas ainda. Daí, ela brigando que era erliquiose. Então, opa! Caiu aqui. Então, assim, é uma dúvida frequente, assim. Porque eu vejo muita coisa errada por aí, né? E eu queria só entender qual que é a causa dessa plaqueta baixa. Porque os animais eram saudáveis, assim, clinicamente. E aí, já fez... E esse caso me chocou muito, assim. Porque foram muitos dias de antibiótico. Foi antibiótico... 48 dias que você me falou, né? 48 dias. E os animais não tinham nenhum sinal clínico. E agora, ela também tinha falado pra mim que tinha entrado com medicamento fitoterápico pra tentar. Porque ela já não tava confiando mais no laboratório. Me ligou pra ver se eu consigo fazer em outro laboratório. Porque ela não confia nos valores. Só que, assim, os animais estão ótimos. São animais jovens, de um... E o outro tem, acho que, dois anos de idade. E foi isso, assim. Eu fiquei um pouco assustada, assim. Eu queria entender essa coisa da plaqueta. Por que ela varia tanto, né? Porque eu vejo muito isso. E eu vejo que não sobe depois de alguns tratamentos que eu já peguei, assim. Sim, com certeza. Lu, eu só vou fazer uma brincadeira aqui didática, tá? Só deixa eu virar aqui a câmera, gente. Eu deixei pronto. É a hora do print agora. Pelo amor de Deus. Faça o print e expliquem isso para os colegas. Tromacita, penia, não é deficiência de doxiclina, gente. Pelo amor de santo Cristo. Tá. Mas é só uma brincadeirinha. Porque, como eu já tinha visto um pouco o caso que tu me mandou, mas eu queria escutar melhor a história. E tu acompanhou as outras aulas do aquecimento? Ou não conseguiu? Não, só umas outras. Do aquecimento ainda não, mas eu vou ver. Beleza. Recomendo fortemente que você assista a maratona. Que lá a gente vai falar mais profundamente sobre os principais erros na hora de conduzir casos e como consertar, né? Logicamente. Só falar de erro. Já estou descrita, já. Já estou. Já estou aqui, já. Show de bola. Porque assim, Lu, o que acontece? Quando a gente aprende no modelo de doenças, que é o que a gente aprende na faculdade e precisa aprender. Não é uma crítica ao modelo de doenças que nós aprendemos. Como que funciona o nosso pensamento daí? A gente aprende lá que, sei lá, leptospirose, piometra e erliquiosa e anaplasmose podem causar trombocitopenia, tá? Mas geralmente o que fica mais forte na cabeça, que cai mais nas provas, que mais vezes provavelmente você vê em estágio, são as hemoparasitoses. Então a nossa mente tende a funcionar assim. Hemoparasitose igual a trombocitopenia. Ou trombocitopenia igual a hemoparasitose. Ou seja, você atende um animal com um quadrinho específico, ou às vezes até um exame cirúrgico, pré-anestésico, encontra uma alteração e aí tu tenta provar que é aquela doença que está na tua cabeça. É assim que funciona. Lilita de céu, você quase derrubou tudo. Você está doida, galera. Até ela ficou revoltada aí com a nossa cabeça. Ela já sabe que não pode usar. Ela sabe que não deve usar doxifrino nesse caso. De tudo que a gente fala. Mas por que eu estou fazendo essa divagação aqui contigo? Porque é natural pensar assim. Então eu compreendo que esses erros aconteçam justamente porque a nossa cabeça funciona assim porque a gente tenta provar uma doença. Mas existe outra forma de fazer diagnósticos que inibe esse viés de pensamento, esse desvio de pensamento. Que é justamente olhar para o problema, olhar para os achados e pensar de uma forma mais geral. Que é isso que a gente vai ensinar na maratona. Não vou aprofundar isso aqui agora. Então por isso que eu queria tirar esse viés de julgamento de todo mundo que está aqui. Também veio um pouquinho para mim durante a tua explanação porque é uma coisa muito comum, mas é errado. Não se prescreve doxiciclina sem um diagnóstico mais claro e principalmente sem risco de sangramento, sem uma tromboscopenia grave que vale a pena o risco-benefício de um diagnóstico terapêutico. Esse é outro ponto que eu falo bastante. A gente já fez várias lives sobre plaquetas, mas eu vejo que tem muito medo de tromboscopenia e às vezes é uma tromboscopenia que nem é de verdade. Que aquele paciente está fora do intervalo de interência, mas ele não tem nada. Então assim, de 50 a 100 mil plaquetas é moderada. Abaixo de 50 mil plaquetas, risco de sangramento sob, principalmente cirúrgico, se tiver algum corte ou cirúrgico. Abaixo de 25 mil, sangramento espontâneo podem acontecer, mas geralmente acontecem abaixo de 10 mil plaquetas. Então essas faixas aqui precisam entrar muito na cabeça para relaxar, porque assim, não é para desdenhar. Não é para desdenhar a tromboscopenia, mas você pode ter tranquilidade no diagnóstico. Então é aquela outra hashtag que a gente usa aqui, não use medicação para pensar. Então não faz sentido você medicar nesse caso, se tiver 20 mil de plaquetas faz sentido. Se tiver 20 mil, aí já dá uma angústia de não fazer nada até se ter um diagnóstico mais claro. mas 90 mil plaquetas não sangra nem uma cirurgia. É, é. Então, se tiver outro problema de produção. É, uma desesperada para castrar os cachorros, né, porque estão na rua e esse problema aí. E aí acho que a outra veterinária não quer, porque está com isso, né, enfim. Isso. Tá. E assim, o que ajuda a... Agora falando um pouco mais do exame, do caso, o pessoal perguntou quantas plaquetas. No primeiro exame era 90 mil, se eu não me engano. Um deles deu 99 mil, aí depois os dois foram 90, variando em torno disso. Não abaixo disso. Tá. Beleza. Tu conhece esse laboratório que foi feito o exame? Tu usa ele com frequência? Eu conheço, é de franca. Só que, assim, eu confio em outro. Então, assim, a minha rotina é com outro. Não fala o nome, tá? Eu vou falar, só estou te perguntando. Não, não. Então, assim, é porque eu sempre trabalhei, faz anos que eu trabalho com um só, né? Então, assim, eu fico com um pouco receio, assim, de mudar. Só que como ela me mandou esses resultados, e aí depois ela queria que eu fosse coletar e dar o resultado, assim, praticamente de graça, e não foi feito, né? No outro laboratório. Tá. Eu só te perguntei porque não tem notificação de agregados plaquetários aqui, tá? Mas, às vezes, tem que saber se eles fazem lâmina ou não. Por isso que eu queria saber se eu conheci o laboratório. E é que o pessoal que já está treinado aqui, ó, que é o nosso aluno, perguntou se tinha agregação, né? Então, essa é a primeira coisa que tem que olhar. Não tem essa notificação. Então, é um caso que merece mais cuidado, uma abordagem diagnóstica melhor. Eu sei que, às vezes, o tutor não quer fazer PCR para hemoparasitas, não quer gastar com isso, não quer fazer 4DX. Mas aí, sinceramente, eu não faria teste terapêutico, porque o grau de trombocitopenia é leve. É muito baixo. E outro ponto importante, não tinha outras alterações no hemograma. Então, esse é outro ponto chave, sabe? Trombocitopenia isolada, sem clínica, a principal causa é a pseudotrombocitopenia. A Lili acabou de colocar aqui. Então, assim, tendo clareza disso, dessas páginas, de quando que é realmente preocupante. E, olhando para o restante do hemograma, tudo ok, paciente saudável, tá? Grandes são as chances de ser uma condição pré-analítica, tá? De ter tido o agregado, de ter tido essas questões. E aí, nesse momento, é a hora de ligar para o laboratório. Ó, aconteceu isso, isso, isso. O paciente não tem clínica, não tem alterações. Eu não conheço nenhum patologista que não dá atenção para esse tipo de procura. E aí, juntos, vocês vão conseguir olhar melhor para esse caso. Talvez verificar também a forma de coleta, o tipo de tubo. Eu já atendi muito caso aqui, de mentoria, que o problema estava no volume de coleta. Usava um tubo de 4ml e colocava 1ml de sangue. Isso é um problema constante em veterinário que atende a domicílio, porque a coleta é mais difícil, tá? Sim, sim. E aí, então, se tu não tem um tubinho pequeno lá em casa, o bicho já fica mais aditado, não tem ninguém para segurar. É aquela confusão, né? Entendi. Eu acho que aí são as principais lições aí desse caso que você nem atendeu o paciente, né? Sim, sim. É uma dúvida de recorrência, assim, que eu vejo sempre. Você atende a domicílio? Sim, sim. Domicílio. Você tem um tubinho pequeno para as coletas? Como é que tu faz? Não, geralmente é maior. Só que eu tento colocar um volume maior também, porque também vejo que dá errado. Às vezes o laboratório nem consigo... No começo era uma briga, mas agora aí eu aprendi, assim. Tem que ter um volume bem bom. O pessoal não dá muito valor na coleta, né? Acha que não vai dar nada, mas aí fica furando e aí, tipo, dá muita alteração, né? Então... É isso. Assim, tem pouco trabalho científico mostrando isso. Até no passado a gente começou um, mas a pandemia não deixou terminar. Mas o que eu vejo na rotina, assim, dos alunos de mentoria, que 90% dos casos tinha trombocitopenia, tava tudo muito esquisito. O cachorro tinha coceira, tinha trombocitopenia, então não dava bastante. E aí a gente foi ver, era problema na coleta. De coleta. Então, isso... Eu sei que não foi tudo que coletou, fica difícil de avaliar. Mas é uma das principais possibilidades, já que não tem agregado notificado, né? Ou não foi feito a leitura, ou esse viés é o que eu mais acredito. E aí imagina, porque o bichinho recebendo 48 dias de medicação. E aí o que eu tava te falando, de a gente tentar provar que é uma coisa, isso é tão claro, e eu já fiz essa cagada algumas vezes, gente. Lá no começo a gente pensa assim, e a gente tem muito medo de errar. É que tu tem tanta... A tua cabeça tá tão condicionada a pensar que é aquilo, que até mesmo sem resposta a terapêutica, tu continua teimando naquele diagnóstico, né? E claramente foi isso que aconteceu aí, que é um dos principais vieses, entrar no câmbio automático de diagnóstico, né? E as plaquetas dos dois até melhoraram, né? Assim, tava no limite ali, mas de um deles tava normal, no fim, né? E o outro acho que tava 112 mil, mas não era baixo, tava melhorada. Sim. Então isso aí sustenta o repetido tratamento. Ah, tá melhorando, é porque o tempo tá muito... É, sério, daqui a pouco dá mais 20 mil. E assim, 90 pra 112 mil plaquetas é nada de diferença, sabe? É, exatamente. É muito pouco. Não, beleza. Entendi. Mas é isso então, Lu. Espero que eu tenha te clareado um pouco a cabeça nesse caso. Sim. E é muito comum, sabe? É assim, se a gente for colocar... É muito disso, então, assim, falei, vou discutir, né? Pra deixar claro as dúvidas aí. A gente já foi até xingada aqui em alguns contra outros por causa disso. Que, tipo, não, tem que tratar. Sem saber o que é, não tem, gente. Não faz sentido nessas faixas que eu falei, né? Lógico que diagnóstico terapêutico, eu trabalho muito no dia a dia porque eu atendo em público de baixa regra. Nem sempre a gente consegue todos os exames. Sim, né? Mas tendo clareza real do que tá acontecendo com o paciente, né? Tá bom? Não, beleza. Ajudou muito, professora. Que bom, fico muito feliz. Agradeço a sua disposição, disponibilidade. Tenho certeza que o que você trouxe aqui ajudou muito os veterinários e vai ajudar muitos bichinhos também, tá? Obrigada, de verdade. Obrigada a vocês. Tá bom, te espero na maratona. Amanhã tem mais uma live ainda, tá? Depois, terça-feira, a gente está na ativa aí com vocês, tá bom? Combinado. Tudo certo. Obrigada. Tchau. De nada. Beijo, tchau, tchau. A Lafavete, acho que é isso. Geralmente coloca o 2ml de DTA e sobrar para o tubo vermelho. Qual o mínimo de bioquímicos de rotina, tipo função hepática e renal? Depende da metodologia que o laboratório usa para fazer os exames, tá? Mas, geralmente, no mínimo 1ml para conseguir fazer, pelo menos aqui no laboratório que eu uso. A Cães e Gatos SFS disse que o exame da LERI, acho que é a LERI, né? Ficou alegre aqui pelo corretor. E os sem esperte não são tão caros. É, eu uso aqui na faculdade, a gente usa a LERI, porque é tipo licitação para comprar, né? Então, sempre compro mais barato. E para a heliquiose, a gente usa a LERI, é bem mais barato mesmo, né? Tá bom? Boa sugestão. A Mara diz que acha que a Vete, que atendeu esses casos, precisa assistir a Maratona. Também acho, gente. Compartilhem aí para ajudar mais médicos veterinários a assistirem e mudarem a postura nesse sentido, né? Tenho certeza que a gente pode ajudar em muitos pacientes e muitos veterinários, tá? O João disse que está esperando chegar uma idosa com petecas e hematomas e me ajudou muito a live. Falando nisso, João, tem outras lives lá no nosso canal, no programa Almoçando com a Vete, só sobre trombocitopenia. Era isso que eu ia sugerir aqui antes de desligar a live com vocês. assistam esse conteúdo de trombocitopenia que tem lá, que tem muito mais detalhes para vocês ficarem craques de vez em relação à trombocitopenia. Alguém perguntou sobre pseudotrombocitopenia? E isso eu abordo profundamente nessa live que a gente falou só sobre as plaquetas, tá? Então, recomendo que assistam esse conteúdo. Obrigada a todos. Tem que levar meu menininho na escola, porque ele não quer esvenha a mamãe, então vou correr lá levar ele na escola, tá bom? Graças a Deus voltaram as escolas aqui na cidade que eu moro, que é no sul de Santa Catarina. Para as crianças já voltou, para os adultos ainda não, mas as coisas estão melhorando. Um grande dia para vocês. Beijo!